Música Na região da Serra Gaúcha, em Serafina Correia, uma família que se dedica à produção leiteira, aumentou a produtividade e a renda, com a participação do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Com as ações na área social, ambiental e econômica, eles tiveram boas surpresas nos resultados. Música A propriedade da família Silvestrin, localizada na Capela São Pedro, em Serafina Correia, é unidade de referência do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. O trabalho de gestão iniciou ano passado, então é o segundo ano de trabalho na propriedade, e nós estamos muito contentes pelos resultados já alcançados na propriedade, em termos tanto sociais, ambientais, como econômicos. Que ações vocês estão realizando aqui? Nós estamos realizando ações na parte ambiental, de preservação de áreas de preservação permanente, então na área social, embelezamento da propriedade, e também melhoria dos arredores, organização da propriedade, e na área econômica, principalmente a questão da manejo, alimento, rebanho e melhoria da qualidade do sal. Os principais resultados que vocês estão observando aqui na propriedade com esse trabalho? Bom, os resultados, primeiramente, na qualidade do leite, onde melhorou os parâmetros de qualidade, redução de contagem bacteriana total, que há um limite na questão da qualidade do leite, os produtores estão se enquadrando, e através desse enquadramento, a propriedade é bonificada pelo leite, e aumenta com certeza a renda. Além disso, também aumentou a produtividade do rebanho, os custos por litro de produção também diminuíram através dessa adequação na dieta dos animais. Desde o início do programa de gestão na propriedade, a produção mensal passou de 5.900 para 8.700 litros de leite, com aumento de 49%. A renda mensal, que ficava abaixo dos 400 reais, passou para 1.650 reais, aumentando 325%. A gente precisava de alguma coisa que ajudasse, uma ideia, uma coisa assim, né? E daí, já que veio com esses projetos, a gente tirou um pouco dos cursos que a gente fez, via da imatéria e tudo mais, e a gente foi tirando um pouquinho de cada um e vendo que dá resultado, né? Foi demais, né? Que a gente está até feliz, né? De tudo que está acontecendo. Eu me sinto muito orgulhoso, porque todo o empenho da gente, né? E facilitou bastante também os cursos que a gente fez e conseguimos melhorar bem e dar incentivo para a gente produzir, né? com bastante seriedade, né? Não fazer que nem largar, assim, que a gente pode tocar, mesmo tendo, meio empatando, meio assim, tendo um pouquinho de lucro, mas o importante é ter os bichos bonitos, né? Bem caprichadinhos. O caso serviu de exemplo para 800 produtores de 25 municípios em um dia de campo sobre gestão da propriedade leiteira. Em uma das estações, a Emater apresentou técnicas sobre a melhoria da qualidade do leite. A nossa ideia aqui é fazer uma estação mostrando a qualidade biológica do leite e não a adulteração de leite, que é um processo físico que se dá fora, químico e físico fora. Aqui é pegar os animais, o que acontece dentro da propriedade. Nós tratamos aqui de mamita, né? As células somáticas, que são células que combatem a infecção e tratamos aqui de CBT, que são, na verdade, coliformes fecais que prejudicam a qualidade do leite. O interessante é assim, que existem níveis de infecção que não representam só problema para o animal, elas representam também problema no valor da produção. Nesse caso aqui da produtividade de 9.147 litros da propriedade no mês passado, ele teve um índice de CBT, aliás, CCS, de 1.117.000. Isso ele representou 1.600 litros a menos de produção, que representa, teoricamente, 1.600 reais a menos no final do mês. E o produtor não se dá conta porque esse leite não aparece. Ele não é um leite que foi condenado por estar estragado. Ele deixou de sair da vaca. Por isso que aqui a gente usou essa analogia do tarro do desperdício vazio para que esse tarro mostre que o leite não apareceu. Então, tendo conhecimento disso, ele atacando, ele vai notar um aumento de produtividade e essa produtividade com qualidade que não se resume só a essa deixar de produzir. Resume na remuneração. Aqui, no caso, a propriedade é a remuneração de 1 centavo por litro em CBT, estando dentro dos níveis, e em CCS, são 2 centavos. Mas tem cooperativas que praticam 4,6 centavos, que no total dá 10. Então, você pega aí 10 mil litros de leite a 10 centavos, é 1.000 reais por mês. Na estação sobre manejo alimentar e planejamento forrageiro, o desafio de produzir pastagem de qualidade em quantidade suficiente. Então, nós trabalhamos aqui a recuperação das pastagens, do solo, para nós produzir volumoso, para melhorar a produtividade deles. Quando nós chegamos aqui, em maio, eles tinham uma produtividade média em torno de 15 litros por vaca a dia, que basicamente toda essa produção de leite era da ração. Então, a gente identificou uma ineficiência de produção a partir do volumoso, que seria o mais barato, principalmente pastagens. Então, a gente começou a produzir mais pasto, para melhorar a produtividade a partir do pasto. E, enquanto não tinha o pasto, a gente foi fazendo o ajuste da alimentação com outros volumosos conservados, com a silagem de milho que eles têm aqui, para nós chegarmos a uma produtividade que a gente considera ideal, que é pelo menos uns 12 litros de leite e depois cada quilo de ração mais 2 litros de leite. Que a gente chegou aqui, hoje eles estão com 24 litros de leite, com 6 quilos de ração que eles fornecem, que dão 12 litros de leite e mais 12 do volumoso. Então, fazendo esses ajustes, a gente aumentou a produtividade, aumentou a receita deles e o custo por litro diminuiu, que eles tinham um custo em torno de R$ 1,11 na safra passada. Nesses meses, a média já é de R$ 0,80. Então, com o custo que eles tinham antes, hoje eles estavam tendo prejuízo, com o preço que eles estão recebendo pelo leite, e hoje eles estão sobrando ainda mais do que sobrava na época, com o preço melhor para eles, com essa diminuição de custos, com esse manejo nutricional que a gente fez. Como é que foi realizado o trabalho aqui de manejo do solo, a importância desse trabalho para produzir um passo de qualidade e de quantidade? No caso desta propriedade, então, primeiro a gente fez uma análise da questão física do solo, da estrutura física e foi detectado nessas análises que existe uma compactação superficial aí que está em torno de 15 centímetros, né? Então, foi feito um trabalho de descompactação porque realmente essa compactação era muito forte e não permitia desenvolvimento de raízes bom nessa parte superficial, que é onde tem a fertilidade química mais alta, né? Então, nós estamos limitando raízes nesse caso porque ela não consegue explorar toda a camada de solo porque não tem condições de penetração de raízes pela alta compactação. e depois foi adequado a adubação, né? Feito análise química de solo, então, para adequar a adubação de fósforo, nitrogênio, potássio, enfim, equilíbrio de nutrientes para o desenvolvimento das forrageiras. E na última estação do dia de campo, técnicos apresentaram orientações e cuidados para a sanidade do rebanho leiteiro. Escolhemos algumas doenças aqui que são mais prevalentes no rebanho, que é o caso da mastite, que é a doença mais comum e que causa sérios prejuízos econômicos para a produção de leite, abordando os aspectos importantes da prevenção e também como é que se faz o tratamento dessa doença. E nós também abordamos aqui duas doenças infectocontagiosas importantes, que são zoonoses, zoonoses são doenças que afetam os animais e também passam para o ser humano, que é a brucellose e a tuberculose, em que está sendo tratado aqui os aspectos, como é que são essas doenças, como é que se deve fazer a vacinação, a vacinação das terneiras, a testagem dos rebanhos, e também incentivando os produtores a que transformem essas propriedades em propriedades livres de tuberculose e brucellose, propriedades certificadas, que é o caso dessa propriedade que nós estamos aqui. E quanto a mastite, incentivando os produtores a fazer a prevenção para evitar a doença, porque no momento que a gente tem a mastite é só dor de cabeça, prejuízo e problemas. E veja no próximo bloco, a primeira cultivar de algodão transgênico de fibra longa do Brasil. do Brasil. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti